Começa hoje o Festival Gastronômico de Pomerode. Nessa edição, os pratos são inspirados nos contos clássicos da literatura dos irmãos Grimm. Que delícia! O Moisés Stucker tá por lá, vai deixar a gente com água na boca, obviamente. Já tem uma mesa linda por aí, hein, Moisés? Já tem sim, Marta e Lucas, e a gente tá tentando se esquentar com essas delícias aqui de Pomerode. A 17ª edição do Festival Gastronômico aqui da cidade, que é o meu lado, a Dona Zelayde, que todo mundo chama ela de Dona Maria, não sei porquê ainda, mas o nome dela é Zelayde, mas é conhecida como Dona Maria, e a Rejane, que também é organizadora do evento. E esse festival tá muito bacana, porque realmente ele foi inspirado nos contos dos irmãos Grimm, dois irmãos alemães muito tradicionais, as histórias, os contos, como, por exemplo, Branca de Neve, Rapunzel e outros contos. Então, 12 pratos foram selecionados pra contar a história desses contos. E olha que bacana, o Adriano vai mostrar esses pratos aqui. A gente tem quatro deles aqui pra ilustrar a nossa participação ao vivo em Pomerode. Esse primeiro aqui, Adriano, a gente vai assim em sentido horário, tá? Esse primeiro aqui é o Prato Branca de Neve. Lembra da história da Branca de Neve, que ela come uma maçã envenenada, aí ela tem que, né, ser acordada? Então, esse prato aqui faz toda essa brincadeira. No meio dele tem uma maçã, e aí quem comprar o prato, por exemplo, vai ter que descobrir onde é que tá essa maçã. Ainda bem que não é envenenada a maçã, né? Esse outro prato aqui é o prato que conta a história da princesa e o sapo, que é outro conto dos irmãos Green, inclusive, né, olha só que prato bacana. Eu vou deixar essa história pra Dona Maria, que é a Dona Zelayne, contar essa história pra gente desse prato, viu, Dona Maria? Qual que é a história dele, qual que foi a inspiração e como é que ele foi feito? Bom dia! Bom dia, Santa Catarina! Isso! Esse prato foi inspirado na história dos contos dos irmãos Green, e é a princesa e o sapo. Então, criei o prato em cima desse detalhe. Então, é um gulas e um semi-knoodle, que é o bolinho de pão. E ele foi, o detalhe é o ouro em cima dele, que é a bola de ouro da princesa, que ela perde no lago. E o sapo, o detalhe é que ele vai encontrar essa bola de ouro no lago pra ela. Ah, legal! Agora aquela pergunta, esse sapo aí, as pessoas podem comer? Podem comer, só que não vão virar príncipes. É a minha esperança, virar um príncipe, comer um sapo, hein? Mas que pena! Legal que a história é bacana e o prato tá muito bonito, parabéns, né? Esse primeiro prato aqui também, que a gente falou da Branca de Neve, ele é um polpetone traiçoeiro, que chama que é um rocambole de carne bovina recheado com queijo, com molho sugo italiano, servido com purê de batata. Já esse outro terceiro prato aqui, vocês que estão acompanhando essa nossa transmissão, é o prato da história, o alfaiate valente, uma história tradicional também dos irmãos Green. O alfaiate aí guerreia com gigante, mata sete moscas de uma vez. É um prato muito bacana também, que é uma panceta suína, purê de batata, legumes e molho de frutas. Detalhes aqui, né, pra esse, em cima do purê, esse molho de frutas, remetendo mesmo os detalhes de um alfaiate. E aqui também a gente tem o prato Dona Flocos de Neve, que é um filé mignon. É aquela saborosa interpretação do conto Frau Holy, né, que fala onde duas irmãs, uma bondosa e outra malvada, conhece a simpática senhora que cuida do tempo. Uma delas é presenteada com piche e a outra com ouro. Então, por isso, a combinação desse prato, inclusive, com detalhes em ouro. Então, são algumas das delícias que o pessoal vai poder encontrar aqui no Festival Gastronômico de Pomerode, que começa hoje, vai até o dia 23. E a boa notícia é que são todos os dias, né, que é o meu lado, a Rejane, uma das organizadoras do evento. O pessoal vai poder curtir de domingo a domingo o festival. E tá muito maravilhoso, mais de... são 100 pratos, mais as sobremesas. Conta um pouquinho sobre esse festival. Bom dia. Bom dia. É, então, a gente abre hoje, né, sempre, todos os dias, a partir das 18 horas. E aos domingos é durante o dia. Abre às 11 e vai até às 16 horas. Então, é um espaço bem acolhedor. A gente espera que faça frio, que tá fazendo agora de manhã. Continue também à noite, porque o nosso espaço é assim, né, acolhedor. A gente tem... a gente sempre gosta de receber as pessoas assim, dessa forma. O espaço tá bonito, tá encantador, assim como os contos, né. É isso que a gente quer trazer. Que as pessoas se sintam também dentro desse conto. Assim como essa experiência que os restaurantes tiveram, né, que fazer. Foi um desafio pra eles. E a gente quer também que essa memória dos contos, além das delícias, se encantem também com esse... dentro desse espaço. Legal. Olha, 10 reais os ingressos. Até o dia 23, de domingo a domingo. De segunda a sábado, começa às 6 horas da tarde. Domingo, já às 11 horas da manhã, mais de 40 atrações musicais, 125 pratos, incluindo sobremesas, aula, show, grupos folclóricos e, claro, as delícias do Festival Gastronômico. Agora vem mais pertinho aqui, que tá frio. Vamos ficar bem pertinho, assim, né, pra tentar esquentar. Agora o povo quer saber... Por que Dona Maria? Por que Dona Maria? Porque zelaide é muito complicado pra gravar. Zelide é complicado, então... Não, é zelaide Maria. Zelide Maria, Groel. Groel. Muito parabéns pelo prato, né? Todos estão de parabéns, mas a Dona Maria está aqui ao nosso lado, contando a história da princesa e o sapo. Pena que, né, o beijinho desse sapo não vai tornar ninguém príncipe. Não. Não. Mas o prato tá uma delícia, com certeza. Prato é delicioso. Muito delicioso. Gente, obrigado aí pela recepção de vocês. Um sucesso. Esse evento, com certeza, vai ser um sucesso. Todo ano é um sucesso. Só deixa eu dar um spoiler pra vocês. A decoração tá maravilhosa, né? Os pratos maravilhosos. As companhias maravilhosas. Obrigada. Então, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Até dia 23, então, o Festival Gastronômico aqui de Pomerode. Convido vocês a estarem aqui na cidade, tem tempo pra se organizar e vir saborear. E quem sabe, né, achar a maçã no meio desse prato. Uma maçã, dessa vez, não tá envenenada. Uma maçã deliciosa. Ou então, receber o beijinho do sapo, né? Ver se sonhar em se tornar príncipe. Ou, quem sabe, comer um filé mignon com ouro. Chique, né, Regina? Sim, sim. É isso aí, né? Tem muita coisa. Tem o Gli, vai a caneca, estão aí. O vinho quente especial, com especiarias, que é feito aqui no festival também. Tá vendo? Eles não trataram muito bem o repórter dessa vez. Porque tá um frio, tá um frio aqui em Pomerode. Tá bem frio. Aí, eles falam de um vinho quente, com especiarias. Só que daí, traz a caneca vazia. Olha aqui, ó. É só hoje à noite. É só hoje à noite. Tá certo. Desculpa a brincadeira, mas faz parte, né? Gente, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado, sucesso. E fica o convite pra vocês estarem aqui no Festival Gastronômico de Pomerode, que começa hoje e vai até o dia 23. E a gente se despede de vocês com essas imagens maravilhosas. E agora, nos bastidores, eu vou escolher qual que eu vou me deliciar aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã. Não, espera aí. Espera aí, Moisés. Eu acho que eu vou trocar o meu clássico Masá Marco Velho pelo Masá Moisés Velho, que ele tá sempre se dando bem, inclusive chamando a atenção pra decoração, né, mano? Lindo demais. Moisés, ideias muito originais da nossa gastronomia. Vou dizer pra ti, com esse frio aí em Pomerode, eu não sei se os pratos já esfriaram, mas mesmo gelado, quer ver uma coisa gostosa de comer? Vou pedir pro Adriano Raulino mostrar ali os pratos de novo, um que eu me apaixonei, que é o suíno. Essa panceta tá linda. Você é o prato, Adriano. É o alfaiate valente, não é isso? Esse aqui, ó, do coraçãozinho. Ah, panceta. É, o alfaiate valente. Olha, eu vou entregar pra vocês. Sabe por que eu não comi agora? Eu não comi agora, porque tá frio. Então esfriou. Aí a gente ia sair de cena e vai lá esquentar a comida pra comer quentinha, entende? Claro. Só que vocês estragaram o meu barato. Estragamos nada. Ô, Moisés, última perguntinha aí que a gente ficou muito curioso. Você contou sobre a comida com história, né? E isso acompanha a proposta do festival. Me chamou muita atenção o prato do sapinho ali. E tem uma decoração toda brilhante em cima, né? É possível fazer? Como é que isso é feito? Pergunta pras nossas entrevistadas, porque eu acho que isso também gera curiosidade. Vem cá, dona Maria, bem pertinho pra gente se esquentar. Tô perguntando como é que é feito esse prato, porque, né, todo o detalhe dourado em cima, o detalhe do sapinho, como é que é fazer esse prato? Esse prato, o sapinho é feito com a massa da coxinha de aipim. Não, mas e o detalhe, assim, pra chegar nessa... O detalhe é o pó de ouro, que vai por cima da bola, pra identificar a bola de ouro. E o gulas é o tradicional da Alemanha mesmo. Tá, mas e esse desenho bonito do sapinho, assim, bem perfeito? Segredo. Segredo? Não tem como contar, Lucas. Eu acho que a nossa pergunta, então, vai ficar no ar. É segredo como fazer esse sapinho, mas é de aipim, deve ser bem gostoso. Bem gostoso, bem delicioso. Tá certo, eu vou comer o sapinho pra ver se eu viro príncipe. Pode comer. Pode comer? Tá certo. Gente, eu volto com vocês aí no estúdio amanhã. Tem mais que me lança, tá? Só quero deixar um spoiler.